salve irmãos e irmãs aqui da casa de preto velho mais um hoje fazendo um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fechar seu corpo contra demandas, inveja, olho gordo, tudo que é mal que tenha que te atingir, já peço que inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para as pessoas que você ama, para elas ajudarem também, vamos lá para a simpatia, fechar o corpo contra o mal em uma segunda-feira de lua nova, você deverá adquirir um escapulário de Nossa Senhora do Carmo e peça a um padre que bens essa para você, compre então três rosas vermelhas, três brancas e três amarelas e tire todas as pétalas colocando-as em uma caixa, pode ser de sapato gente, então coloque as mãos como se estivesse abençoando tudo e repita a seguinte oração em nome de Santa Ana, Nossa Senhora do Carmo e da preta velha, vovó Sabina, do justo juiz de Nazaré filhos da Virgem Maria, que em Belém fosse nascido entre os idólatras, eu, você fala agora o seu nome completo de batismo vos peço Senhor, pelo vosso sexto dia e pelo amor do padre Cícero que meu corpo não seja preso, nem ferido, nem morto nem nas mãos da injustiça envolto Cristo assim disse aos seus discípulos se os seus inimigos vierem para me prender terão olhos, não verão terão ouvidos, mas não ouvirão e terão bocas, mas não falarão com as armas de São Jorge serei amado com a espada de Abraão, serei coberto com o leite da Virgem Maria, serei borrifado na arca de Noé, serei arrecadado com as chaves de São Pedro serei fechado ao que não possam ver nem ferir, nem matar nem sangue do meu corpo tirar também vos peço Senhor por aqueles três cálices bento por aqueles três padres revestidos por aquelas três hóstias consagradas que contrasse ao trigésimo dia desde as portas de Belém até Jerusalém e pelos meus santos juazeiros que com prazer e alegria eu esteja e seja tão bem guardado de noite como de dia assim como o Jesus no ventre da Virgem Maria Deus adiante, paz e guia Virgem Maria desde a casa santa de Belém, Jerusalém Deus Pai é meu Pai Nossa Senhora do Carmo é minha mãe com as armas de São Jorge serei armado com a espada de São Tiago serei guardado para sempre por vossa Sabina serei guiado Amém Gente, feito isso acenda uma vela branca longe de caixa para evitar acidente é lógico e espere acabar assim que terminar você deverá fazer um banho com todas as pétalas de rosas apenas macerando-as na água após o banho higiênico jogue esse banho na cabeça do corpo e use a partir desse dia o seu escapulário de preferência não tire se for preciso tire e carrega no bolso em um lenço branco ou em sua bolsa e assim por diante que Deus abençoe a todos Axé diz que nego não sabe ler diz que nego não sabe ler